Gente, eu vou, se vocês puderem, então, fechar o microfone de vocês, por favor. Então, gostaria de agradecer a participação de todos que estão presentes. Hoje, a palestra, eu que vou dar ela, na verdade, né, então, essa introdução inicial vai ser super rápida, porque não faz sentido eu ficar me introduzindo. Mas, calma. Então, como a gente sempre fala para vocês, essa sessão, ela vai ser em inglês, aqui está em inglês, né, porque as anteriores foram em inglês, mas essa vai ser em português. O vídeo, ele está sempre ficando salvo na nossa página no YouTube. Quem quiser, é npf-fmg, vocês acham lá. Desligar, então, o microfone, vocês já fizeram. E, no final, a gente abre a sessão para as perguntas, ok? Na semana que vem, quem vai dar a palestra é o professor Giuseppe Palmizano. Presta atenção, por favor, no horário, que está diferente desse, então, não vai ser às 10 horas da manhã. Vocês estão conseguindo enxergar o meu cursor? Sim, eu estou. Ok. Então, o professor Giuseppe, ele é lá da USP, né, e vai ser na semana que vem, na quarta, às 16 horas. Aqui no cartaz, vocês têm as informações para entrar na sala. E, enfim, é isso. Bom, então, semana que vem é o Giuseppe, vai falar sobre glicoproteínas. Aí, na outra semana, vai ser o Richard, com quem a gente estava conversando agora há pouco, que é professor titular lá, desculpa, pesquisador titular na Fiocruz do Rio. E aí, depois você me manda o título, tá, Richard? E aí, depois, o Daniel, da Unicamp e por aí. Tá, vou mandar hoje, vou mandar hoje, professor. Ótimo. E, pelo que o Richard falou, essa palestra também vai ser às 16 horas. Mas aí a gente já faz alguns para vocês. Bom, e outra coisa importante que eu queria falar é o seguinte. A ideia inicial desse evento online foi assim, a gente começou a quarentena, né, começamos a ter acesso a essas várias ferramentas para videoconferência. E aí a gente percebeu quanto que isso aproximava as pessoas no globo, né? Então, a ideia era trazer a experiência de pesquisadores que não estão na UFMG, que é de onde o meu grupo está baseado, né? possa trazer essa experiência para os alunos e eles entenderem mais e saberem o que está acontecendo no mundo. A ideia sempre foi expandir, divulgar a proteômica, num primeiro momento, mais localmente, né, na UFMG. Mas aí foi muito legal porque o Gilberto, que a gente estava conversando agora há pouco, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Proteômica. Então, ele, junto com, e ele é da UFRJ, né, junto também com o Fábio, que está aí também, que é professor da UFRJ, o Magno, que também é professor da UFRJ, o Giuseppe, que é professor da USP, vocês me falaram, bom, por que a gente não faz isso, expande ainda mais, eles tinham seminários deles, né? Depois eu acho que o Gilberto pode comentar porque vai ser bem interessante, ele fala um pouco mais, a gente pode, talvez, no final do seminário, abrir a sessão para ele também comentar sobre essa ideia, que acho que partiu muito até do professor Magno, de fazer esse evento, né, do My Friend is Massa, sobre o guarda-chuva do BRProt, deixar isso uma coisa mais institucional, vai ser multi-institucional. começou com essas três instituições, mas eu tenho certeza que todo mundo que tiver interesse é mais do que bem-vindo, para, a ideia sempre foi, a ideia não é ter a paternidade de nada, a ideia é possibilitar para a divulgação, né, e a expansão do conhecimento. Então, assim, se a gente conseguir chegar em mais pessoas, essa que sempre foi a ideia. Então, eu achei super ótimo, a gente aceitou, eles também gostaram, né, do tema e do nome, então vai continuar esse My Friend is Massa, e, enfim, vai ser super legal, eu acho que vai aumentar muito a abrangência desse evento, nós vamos ter acesso a ainda mais pesquisadores de fora, nós ainda estamos discutindo como é que vai ser essa, o desenho, né, e horário, a parte mais prática, né, de dia da semana, o horário, a ideia é que a gente faça isso, que as pessoas possam fazer inscrições, para as palestras a ideia também é continuar, até onde eu entendo, é continuar sem cobrança nenhuma, e para os alunos terem depois certificado, que eu acho que isso é importantíssimo para vocês. Então, é isso aí, então, mais para frente, vocês vão ter mais informações sobre isso. Até onde eu entendo também, as próximas palestras, por exemplo, continuam inalteradas, a ideia agora é a gente ir casando também, a ideia inicial é começar, assim, em agosto, nós vamos ver se a gente vai conseguir, de forma prática, agrupar, porque vai aumentar exponencialmente, então, por exemplo, essa plataforma que eu uso do Zoom, a minha conta só cabe em 100 pessoas, provavelmente nós vamos começar a ter mais do que 100 participantes simultâneos, então a gente vai ter que pensar nisso também. É só para vocês saberem que mudanças virão, ok? Então, vamos começar a minha palestra, né, para quem não me conhece, eu sou professor da UFMG, do Departamento de Fisiologia e Biofísica, lá do ICB, e o meu grupo está dentro do laboratório de hipertensão, e a gente chama ele de núcleo proteômico funcional. Então, a ideia hoje era mostrar um pouco do que nós estamos fazendo, vai ser um pouco diferente das palestras anteriores, eu acho, porque vai ter mais, talvez, uma aplicação biológica da proteômica, então acho que é legal, porque vai ser complementar com tudo que já foi falado. O interesse da minha pesquisa vem muito desse dado epidemiológico, isso aqui são dados do Brasil, tá? Então, quem é um pouco mais velho lembra disso, que na década de 90, o grande problema do Brasil era relacionado com a precariedade do saneamento básico. Então, basicamente, eram doenças transmissíveis, então nós estamos falando aí de cólera e outros problemas relacionados com o péssimo saneamento básico, que ainda não é bom, né? A gente ainda não pode se gabar, mas melhorou um pouco. E agora, em cima do que eu quero te mostrar, está aqui a questão do zoom, mas vocês devem estar enxergando que por aqui estão doenças isquêmicas no coração. Então, basicamente, o primeiro lugar agora foi tomado por doenças isquêmicas do coração. Nós ainda temos problemas também que a gente não se gaba, né? De violência. Aqui também o acidente vascular cerebral também está relacionado com doenças cardiovasculares, né? E algumas outras. Por aqui também eu vou achar cardiomiopatia, que eu também vou comentar hoje. Então, basicamente, essa palestra hoje, nós vamos focar nesses dois temas, que hoje são de grande importância para o Brasil e para o mundo. São doenças cardiovasculares, como hipertrofia cardíaca, insuficiência cardíaca, que estaria aqui, e doenças isquêmicas, que seriam, por exemplo, o infarto do miocárdio. Bom, antes de falar do problema, eu vou só rapidinho contar para vocês como é que é a regulação desse sistema cardiovascular. Basicamente, nós temos uma regulação neural, rápida, e uma regulação humoral ou hormonal, se vocês quiserem, que ela é mais lenta. E nós vamos focar nessas principais aqui, em regulação neural e na humoral para o sistema renino-jotensina, que é o foco da minha pesquisa. Eu também trabalho com o sistema calicreína e sinina, mas que nessa palestra eu não vou comentar, porque basicamente nós temos dados super legais de um aluno que defende a minha estrada agora, que é o Igor, mas são dados mais só biológicos, de fisiologia. Ainda não tem a parte proteômica dessa parte. Bom, então, a regulação neural do sistema cardiovascular, ela funciona, como eu falei, é uma regulação rápida, tá? Então, existem fibras aferentes que chegam aqui no encéfalo e depois levam essa informação pelas fibras eferentes para regular principalmente os vasos e também o coração. Então, por exemplo, aqui nós temos receptores que são chamados de baroreceptores, que eles conseguem regular, sentir variações da pressão arterial. Então, por exemplo, se eles percebem uma queda da pressão arterial, eles vão levar essa informação para o encéfalo, ela vai ser integrada e vai levar, então, nas fibras eferentes, a resposta que o coração exige, perdão, que o encéfalo exige que o coração faça. Isso é chamado de baroreflexo. E nesse caso aqui, o que vai acontecer? Se a pressão caiu, a regulação no coração, e nós estamos falando de coisas fisiológicas, tá, gente? Uma regulação fisiológica vai fazer com que aumente a frequência cardíaca, então o coração vai bater mais rápido e aumente o que a gente chama de volume sistórico. O que é isso? O coração vai bater com uma força maior. Você já deve ter percebido que quando vocês tomam um susto, isso vai ser uma descarga que você ativa fibras eferentes simpáticas e você sente o seu coração, né? A frequência cardíaca maior e também tem aquela gira que a gente fala que parece que o coração saiu pela boca. Isso é porque o coração também começa a bater com mais força. A sístole é mais vigorosa, tá bom? Isso tudo para normalizar essa queda da pressão, ela voltar à pressão normal e a mesma coisa ocorre se a pressão, por algum motivo, aumentar. Ah, eu vou ter uma resposta parasimpática, um efeito parasimpático que a tendência é diminuir a frequência cardíaca, a força de contração e com isso também a pressão arterial diminuir. Então isso é uma regulação neural rápida e que está acontecendo a todo momento para a gente manter a pressão arterial relativamente constante, né? No homem saudável ela fica em torno de 120 milímetros por mercúrio para 80, né? A pressão máxima e mínima que a gente chama de pressão sistólica e diastólica. Aqui dá para ter um exemplo, um experimento? Aqui a gente está vendo a pressão, tá? Isso aqui é a pressão pulsátil, então é sistólica e diastólica. Por isso que ela fica com esses, aparecendo essa curva maior. Aqui é já a média, seria a pressão média, mas é isso aqui extraído disso aqui. E aqui é a frequência cardíaca. Então, olha para vocês perceberem como é que esse reflexo funciona. Se eu administro uma droga que tende a diminuir a pressão arterial, pela regulação neural, como eu mencionei anteriormente, vai fazer com que eu aumente a frequência cardíaca. Quando eu aumento a frequência cardíaca, a pressão volta a se estabilizar, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de arco baroreflexo. Bom, é só para fazer uma pequena introdução para vocês. E também tem a regulação importante. Qualquer uma dessas regulações que eu falar para vocês, se a gente tiver um desequilíbrio nela, você pode induzir uma doença. Então, por exemplo, o estresse, uma pessoa que vive estressada, ela tem um aumento do tônus simpático. Então ela tende a ativar mais fibras simpáticas. Isso faz com que você estimule mais o coração e pode, por exemplo, induzir doenças cardiovasculares, tá? Que é o que eu vou falar daqui a pouco. Então, além dessa regulação neural, a gente tem a regulação humoral. Como eu falei, eu vou focar no sistema renino-jotensina. Isso é um sistema formado por peptídeos, tá? É bem complexo, como vocês podem ver aqui, mas eu vou até facilitar ele mostrando para cá. Então aqui, a gente tem o angiotensinogênio, é uma proteína plasmática de alta massa molecular que ela é produzida no fígado e, principalmente, pela enzima renina que fica nos rins, produz um peptídeo de 10 resíduos de aminoácidos que é chamado de angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai ser substrato para esse eixo aqui que eu chamo de eixo clássico e também substrato para peptídeos desse eixo aqui que eu chamo de eixo protetor, tá? Então, a angiotensina 1, quando ela é hidrolisada pela enzima conversora de angiotensina, produz a angiotensina 2 e essa angiotensina 2, quando ela age no receptor AT1, ela vai induzir vasoconstrição, então ela aumenta a pressão arterial ela também induz antidiurese, ela aumenta a proliferação celular e aumenta a hipertrofia. De novo, são todas ações fisiológicas da angiotensina 2 quando esse sistema está regulado. Se eu tenho um desbalanço desse sistema aumentando a produção de angiotensina 2, isso já pode me dar efeitos deletérios. Eu posso ter induzir hipertensão arterial, eu posso induzir proliferação celular, então já tem alguns estudos que relacionam o aumento da angiotensina 2 com a incidência de câncer e hipertrofia cardíaca, que nós vamos ver que pode ser deletéria para o coração. Pode ser. Se alguém tem algum parente ou a própria pessoa tem hipertensão arterial, já deve ter ouvido falar, por exemplo, de um medicamento que chama captopril, que é um inibidor dessa enzima conversora de angiotensina, da ECA, essa aqui. Então, se você toma o captopril, você diminui a produção de angiotensina 2 e com isso diminui a pressão arterial. Tá bom? Nesse outro eixo que a gente chama de eixo protetor ou contra-regulatório, por quê? Porque ele tem geralmente efeitos opostos ao da angiotensina 2. Ele é formado, então, pela angiotensina 1A7, também pela mulamandina, que nessa palestra eu não vou mencionar sobre ela, mas também a gente estuda muito no laboratório. A angiotensina 2 ativando o seu receptor que é o máximo, então vai ter efeitos opostos. Olha lá, tem então dos vasos de dilatação, então ela diminui a pressão arterial, ela tem um efeito antifibrótico, tá? Então ela diminui o que a gente chama de remodelamento cardíaco, que pode ser, pode atrapalhar a função cardíaca e por aí vai. Ela tem o efeito antiproliferativo, então existem vários estudos, inclusive, de um aluno lá do laboratório do Felipe, que ele estudou isso, né, no mestrado dele. agora estou na dúvida se foi a JTC1A7 ou a lamandina. Acho que foi a lamandina, né, Felipe? Depois você me fala. Enfim, mas que vários estudos mostram o efeito antitumoral da JTC1A7 e também da lamandina. Por isso que a gente chama ele de eixo protetor, que na homeostase, ou seja, no funcionamento normal do organismo, eles estão em equilíbrio, tá? Ok. E o que é legal aqui, depois eu vou voltar a falar dela, essa JTC1A7 ela pode ser produzida através da JTC1A2 pela enzima conversora da JTC2. Quem que é ela? Quem está mais atento aos problemas atuais, o vírus do coronavírus 2, ele usa essa enzima aqui para entrar nas células do hospedeiro. Mas lá na frente eu vou comentar isso de novo. Bom, tá. E, então, a primeira coisa que nós vamos falar desses problemas cardiovasculares é com relação à hipertrofia cardíaca. E o que é importante vocês saberem é que existem dois tipos de hipertrofia, a fisiológica e a patológica. Na fisiológica, você tem manutenção da função cardíaca e até um aumento da função cardíaca. Então, o coração, ele fica mais eficiente como uma bomba, tá? Quando que isso acontece? No desenvolvimento normal do indivíduo, então, quando você tá na sua infância, o seu coração, ele é muito menor, através, com a idade, ele vai ficando mais hipertrofiado, ele vai aumentando de tamanho e de força também, tá? Então, a função cardíaca melhora com o tempo. Outra questão, os atletas, quem é atleta de alta performance, principalmente, eles também vão ter um coração mais hipertrofiado, maior e mais forte. Como ele é um coração mais forte, a cada batimento cardíaco, ele consegue ejetar mais sangue por batimento. Então, é muito comum em atleta, a frequência cardíaca basal dele ser menor, justamente porque, como o coração é mais eficiente como uma bomba, a frequência cardíaca dele pode ser menor pra ele manter o volume de sangue sendo bombeado pelo sangue de forma eficiente, tá bom? Só que existem também estímulos patológicos que vão induzir, estímulos hipertróficos que vão induzir uma hipertrofia patológica. Essa pode ser dividida em concêntrica, que é quando, aqui eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas é como se fosse o coração visto de cima, foi feita então uma seção, e aqui eu tô vendo o ventrículo esquerdo e aqui o ventrículo direito, tá? Em todos eles. Na hipertrofia concêntrica, a gente percebe que o volume da câmera aumenta, então eu consigo ter menos sangue sendo bombeado por vezes, porque o volume de sangue que cabe nos ventrículos diminui, tá? E eu tenho também uma isquemia, perdão, uma hipertrofia excêntrica, tá? Que é quando, agora eu tenho, a parede do vaso diminui e o volume aumenta, só que a força do coração diminui, ele vai ficar muito mais ineficiente para bombear, em ambos os casos. Nesse caso aqui no concêntrico, eu até posso ter preservado a força contrátil, tá? E nesse caso aqui, a força contrátil, a contração já está com uma disfunção, ele já piora, ambos os casos podem gerar, progredir para insuficiência cardíaca e aí o coração já não está mais bombeando como deveria, tá bom? Eu não vou entrar em muito detalhe aqui nesses casos, não, depois que a gente tiver interesse, a gente pode discutir um pouco mais. Mas é bom vocês saberem que existe a fisiológica e a patológica. Então, como eu falei, a fisiológica, o que desencadeia ela? Durante a gravidez, as mulheres grávidas, elas vão ter um aumento, uma hipertrofia cardíaca, atividade física, como eu falei, e o desenvolvimento normal das fases da vida. Patológico, um aumento de pressão, então, por exemplo, se eu tenho pacientes com hipertensão ou uma estenose aórtica que dificulta o sangue de sair do coração, com isso o coração vai aumentar a parede do vaso, do coração, o miocárdio, para bombear, tentar bombear com mais força. seria, então, a hipertrofia concêntrica. Aumento de volume, faria excêntrica, a segunda. Então, pode ser, por exemplo, regurgitação, é o sopro que a gente chama, quando o sangue volta para as câmaras. Problemas crônicos no coração, que vão aumentar a volemia, o volume de sangue, infartos, e por aí vai. No caso da fisiológica, ela é reversível, e da pastológica, ela pode ser. E, no caso, em todos os problemas aqui, principalmente, a patológica pode desenvolver uma insuficiência cardíaca. Bom, só que, no meu grupo, eu estou muito interessado em entender por que isso ocorre molecularmente. Então, as proteínas envolvidas nesse processo patológico. Então, nessa primeira parte, eu quero entender quais são as bases moleculares para o aparecimento da hipertrofia cardíaca patológica. E, como vocês já devem ter percebido, quando a gente quer falar de base molecular, a ferramenta que nós utilizamos é a proteômica. nos seminários passados, vocês já viram que a proteômica, ela tem várias estratégias para se estudar. O bottom-up, o middle-down e o top-down. Eu tive sorte de ter essa palestra agora porque o Simone, por exemplo, já comentou com vocês do middle-down. Então, quem tiver, quiser relembrar ou não tiver visto a palestra dele, vai lá no YouTube que vai ter a palestra do Simone. o top-down, o Melani falou na semana passada. Então, quem realmente tiver mais interesse, vai lá no YouTube para assistir a palestra dele. E o Fait já falou de algumas ferramentas de bioinformática para essa análise desses dados de proteômica. Então, meu caso, eu só tenho que falar um pouquinho do bottom-up. O que é o bottom-up? Para se falar bottom-up, nós estamos necessariamente falando que nós pegamos, extraímos as proteínas de determinadas células ou tecidos e vamos digerir essas proteínas. Então, vocês já imaginam que a complexidade vai aumentar demais como o Melani falou também no seminário passado. Porque cada proteína que existia vão gerar dezenas de milhares de peptídeos. centenas ou milhares de peptídeos. Esses peptídeos digeridos que nós vamos analisar no espectrômetro de massa. Então, a gente analisa, vai gerar os espectros, a gente chama de espectro experimental. E como é que a gente consegue identificar essas proteínas depois? A gente vai usar, então, o algoritmo, perdão, um algoritmo de busca. Existe o Mascot, o Sequest, o Andrômeda e vários outros. Tem também a ferramenta do Paulo Carvalho, também. Então, existem várias formas de você identificar esses peptídeos. E é por isso que ele chama bottom-up, de baixo para cima. Porque primeiro a gente identifica os peptídeos para depois identificar as proteínas. Mas como é que é feito, então? Você vai chegar nesse banco de dados e vai definir alguns parâmetros. Vai falar, olha, as minhas amostras vieram, por exemplo, de célula humana. Então, o algoritmo vai pegar todas as proteínas depositadas humanas, tá? E aí você vai falar para ele, eu utilizei a tripicina. A gente sabe que a tripicina ela cliva toda a sequência na região C-terminal de arginina e lisina. Então, vai fazer uma... O programa vai fazer... O algoritmo vai fazer uma digestão em sílico. Então, vai pegar toda a proteína que estava depositada e vai gerar os fragmentos sempre quando tiver lisina e arginina. Então, vão gerar vários peptídeos que eu já sei a sequência deles teóricos. Com isso, se você já sabe a sequência de aminoácidos, você consegue gerar espectros teóricos também desses peptídeos digeridos em sílico. E aí, posteriormente, o que vai ser feito é uma sobreposição do espectro experimental e o teórico para achar o que melhor sobrepõe ali. Com isso, você consegue, então, ligar que aquele espectro X veio do peptídeo Y que veio de uma proteína W. Ok? Eu vou passar só rapidamente nessas partes, senão depois não dá tempo de eu falar os dados. Mas, então, rapidinho, como vocês já devem saber também, a espectrometria de massa em si não é uma técnica quantitativa. E por que isso? Porque a intensidade que a gente detecta dos íons não está relacionada com a abundância desses rios. Pode estar, mas não necessariamente. Geralmente, a ionização desses peptídeos influencia muito, porque o que eu estou vendo, o que eu vou detectar é o íon do peptídeo. Então, se é um íon que ioniza muito bem, o sinal dele vai ser muito bom. Então, eu não consigo comparar íons que têm características fisico-químicas diferentes e falar, por exemplo, que esse está menos abundante do que esse. Porque nesse caso, esse aqui, foi o que eu coloquei que tinha mais cópias daquele peptídeo. Então, você tem que tomar muito cuidado. Você só pode comparar sinais do espectro se forem sinais com a mesma característica fisico-química, ou seja, o mesmo peptídeo. Aí você pode comparar. O problema é que mesmo os peptídeos, por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho um peptídeo X e o mesmo peptídeo X que veio de uma célula normal e de uma célula tumoral. Se ele é o mesmo peptídeo e eu for analisar os dois ao mesmo tempo, eu vou ver um único sinal com relação massa-carga, porque eles têm a mesma massa, obviamente, porque eles são o mesmo peptídeo. Como é que eu posso fazer para resolver esse problema? Marcar esses peptídeos com isótopos pesados. Então, eu vou continuar com a mesma característica fisico-química, só que agora a massa molecular deles vai ser diferente. Se a massa é diferente, agora eu consigo separar esses dois picos e como é o mesmo peptídeo, a mesma característica fisico-química, ou seja, a mesma eficiência de ionização, agora eu posso falar que esse peptídeo que veio do tumor tem em torno de 70% da intensidade desse da célula normal. Obviamente que não somente marcando que eu consigo quantificar, eu posso, por exemplo, usar o label-free, que é sem marcação, e basicamente o que ele faz é, porque você não vai usar o dado do espectrômetro em si dos íons, mas da corrente total de íons. É como se fosse aquele cromatograma que vocês veem no HPLC normal, é mais ou menos aquilo, e aí você consegue quantificar pela área sob a curva. E aqui tem a parte que a gente vai introduzir isótopos, como eu comentei para vocês. Mas de novo não vai entrar em detalhes, só para vocês saberem que isso existe. E também o Simone e o Melani, eles comentaram, por exemplo, em top-down, você não precisa fazer nenhuma etapa de enriquecimento para identificar modificações pós-tradicionais. Você analisa sua proteína intacta e aí vai detectar a modificação, se existe ou não e o repertório de modificações de cada proteína. Como no bottom-up a gente digere tudo, então a complexidade aumenta muito e o número de cópias de peptídeos modificados, estatisticamente, é muito menor do que o número de cópias de peptídeos que não são modificados. Em espectrometria de massa, a gente tem um fenômeno que é chamado de supressão de sinal. Por quê? Se eu tenho um íon muito abundante, ele acaba suprimindo o sinal de íons menos abundantes. Então, se você quer estudar modificação pós-tradutucional em proteômica, bottom-up, você necessariamente tem que fazer uma etapa que em português, eu não sei se a gente usa o termo correto, que a gente fala enriquecimento, mas é porque a gente traduz do inglês que é enrichment. Então, na verdade, eu não sei se a gente seria uma seleção, eu acho que é um termo que a gente deveria melhorar a tradução que a gente usa para o português. Mas ainda assim, a gente usa, porque em inglês, por exemplo, nesse caso, era uma amostra que tinham vários peptídeos fosforilados. E aqui, eu estou conseguindo identificar nenhum desses peptídeos fosforilados. Se eu faço esse enriquecimento para fosso-peptídeos e analiso novamente, agora eu consigo identificar todos os peptídeos que estavam fosforilados, porque tudo que não for fosforilado, eu removo. Na verdade, não é 100%, mas a gente enriquece, por isso que a gente usa o termo enriquecer. A gente aumenta a quantidade de peptídeos fosforilados ali, a gente normaliza para os peptídeos fosforilados. Enfim, então agora vamos voltar para a minha pesquisa em si. Como eu falei para vocês, eu estou interessado em estudar a hipertrofia cardíaca patológica e saber por que que ela ocorre. Só que, diferentemente de outras técnicas ômicas, por exemplo, genômica, transcriptômica, que geralmente você tem um único método para extrair o DNA ou o RNA, na proteômica, apesar de alguns grupos falarem que é um método universal, verdade seja dita, nós não temos um método de preparação de amostra que é universal, que ele vai ser eficiente para qualquer tipo de amostra que você tem. Lembrando que o que significa a preparação de amostras? Você tem que extrair suas proteínas, fazer as digestões e depois entregar para o espectrômetro de massa uma solução com seus peptídeos que seja compatível com o espectrômetro de massa, que é muito importante também. Ok? Então, a primeira coisa que nós decidimos fazer lá no laboratório foi como a gente ia trabalhar muito com o coração testar algumas técnicas de preparação de amostra no contexto de tecido cardíaco. Esse trabalho foi feito pelo Lucas Rodrigues, que é um aluno lá do meu laboratório. E, basicamente, nós testamos, então, a parte de extrair as proteínas e depois precipitá-las usando acetona, e aí depois ressuspender o precipitado e digerir. Uma solução, uma outra que a gente fez também, que é aquele FASP, que o Matias Mann publicou há um tempo atrás, que é a digestão no filtro. E a principal vantagem desse aqui é porque você consegue ir lavando a sua amostra e depois você vai ter uma amostra para passar no massa. Você não precisa fazer o desalting antes. E uma também que é muito popular, que é a digestão em solução usando solvente com ureia. Tá bom? A solução de ureia. Então, nós testamos isso com o tecido cardíaco. Não vou entrar muito em detalhe aqui no método. A gente viu que o FASP foi o que extraiu a maior quantidade de proteína juntamente com o método da ureia e o da precipitação foi o que extraiu menos. Isso já era conhecido porque a gente aumenta uma etapa na preparação de amostra. A gente sabe que precipitar proteína, às vezes, é difícil a gente conseguir um recovery bom dessas proteínas. A gente perde mesmo, não tem jeito. Então, era relativamente esperado isso. Apesar daqui parecer que teve mais proteína, não foi significativa essa diferença para a ureia. Depois, a gente estava muito interessado em saber se a gente não estava induzindo nenhum viés para os peptídeos e proteínas que a gente estava identificando. Então, a gente usou um banco de referência que basicamente seriam todas as proteínas depositadas do Uniprot. Nesse caso, agora estou na dúvida se foi rato ou camundum que a gente utilizou, mas enfim. Aqui seria um padrão global de todas as proteínas e a gente vê que de uma maneira geral, todos os métodos mais ou menos mantém aquele padrão de proteína, a característica fisico-química daquelas proteínas. Então, aqui a gente está vendo, por exemplo, o PI dessas proteínas identificadas versus as proteínas todas depositadas, a massa molecular e também a hidrofobicidade. Então, assim, no geral, eles são bem parecidos. O que é bom, então mostra que qualquer um desses métodos a gente não está fazendo uma análise enviesada que a gente não quer dessas amostras. A gente viu uma pequena melhora também aqui para a ureia com relação ao Dynamic Range dela. Então, a gente identifica mais proteínas menos abundantes. Tá bom? Então, o que também a gente achou bem interessante. Então, aqui é só um resumo desses dados que a gente identificou. Então, qual que é a mensagem para a gente ver? Não teve nenhuma que foi muito melhor do que a outra, o que é ótimo. Então, se você estiver utilizando no seu laboratório qualquer uma das outras, qualquer uma dessas, pelo menos no contexto de tecido cardíaco, isso não vai ser um grande problema. Se o seu problema for tempo, aí você vê a questão da precipitação de proteínas, você aumenta bastante o tempo. A gente tinha visto também que a quantidade de proteína extraída diminui. Então, esse talvez seria o menos indicado na nossa opinião. E o tempo foi muito similar do FASP para a ureia, só que aqui eu coloquei um asterisco por quê? Porque esse tempo aqui é o tempo do protocolo, somando o tempo que está lá no protocolo. A gente sabe que esse tempo na vida real ele é maior, porque às vezes o filtro pode entupir, você está falando lá que eram 20 minutos de centrifugação para poder lavar a sua amostra. Às vezes, se está entupido o seu filtro, vai demorar mais tempo do que isso. para o nosso laboratório, nós decidimos ir para o método de digestão e solução utilizando ureia e tiureia. Tá bom? Então, daí para frente foi o que nós usamos. Então, aqui seria para a gente estudar a questão da hipertrofia cardíaca. A gente estava mais interessado nas fases iniciais da hipertrofia cardíaca, porque a gente sabe que a primeira fase é a fase compensada, que o coração tem um aumento de tamanho, mas ele tem um aumento de função também. Mas depois ele progride para uma perda de função e posteriormente também insuficiência cardíaca. Então, a ideia era a gente conseguir identificar algum marcador precoce, inicial, para insuficiência cardíaca. O nosso modelo nós usamos isoproterenol, que ele vai ativar os receptores beta-drenérgicos do coração. Então, é como se tivesse, a grosso modo, ele poderia mimetizar uma hipertrofia cardíaca por aumento de estresse, por exemplo. Poderia ser, a grosso modo, a gente poder falar isso. Então, a gente pegou o coração desses dois, a gente focou também nossa análise nos cardiomiócitos, que são as células contráteis do coração. E nesse caso, nós fizemos a quantificação por label free e usando DIA, Data Independent Acquisition, no espectrômetro de massa da Waters, no G2S, no SINAT. Bom, então aqui é só para ver que a gente realmente induziu hipertrofia, então o coração ele aumenta de tamanho, o que é bom. Então, o nosso protocolo estava ok para induzir hipertrofia. aqui nós vemos mais uma vez, então isso aqui é o cardiomiócito do controle e o cardiomiócito tratado com isoproteinol, então a gente vê que a área do cardiomiócito fica maior mesmo, então eles aumentam de tamanho, tá? E, bom, na nossa análise de proteômica, e nesse caso que a gente não estudou outro tipo de, alguma modificação pós-tradicional, foi só quantificação relativa das proteínas, a gente viu então que as proteínas, elas se associavam a vários processos, tá? Então, glicólise e por aí vai. Chamou, além, aqui também vale ressaltar que baseado, isso aqui é um algoritmo que a gente usa de um programa que se chama IPA, Ingenuity Petery Analysis, que baseado no seu dataset, ele consegue predizer se uma determinada via está sendo ativada ou inibida, tá? Então ele, por exemplo, ele nos voltou predizendo que a via da sirtuína está sendo inibida pelo isoproterenol e a via da actina e da interleucina K sendo ativada. E isso também faz sentido porque a gente sabe que durante hipertrofia cardíaca a gente tem um remodelamento de todo o arcabouço celular, tá? Então a gente tem mesmo uma ativação de vias do citoesqueleto de actina. E nos chamou também a atenção a disfunção mitocondrial. Não foi possível predizer se ela estava sendo ativada ou inibida, mas foi uma das que deram o maior hit, tá? Então parece que está tendo alguma disfunção mitocondrial ali pela hipertrofia. E a gente sabe que disfunção mitocondrial pode então ser um quadro também de estresse oxidativo. Então a gente resolveu avaliar se eu tinha um aumento de espécies reativas de oxigênio, de ROS. E a gente percebe que sim, tá? Isso aqui é um corante, o DHE. E a gente vê que sim, que eu tenho um aumento dessas espécies. Só que aí vem a pergunta, isso aqui seria ROS geral. isso aí, ele é produzido na célula ou é uma consequência dessa disfunção mitocondrial? Então pra responder essa pergunta, nós utilizamos uma sonda fluorescente que é específica para essas espécies produzidas na mitocôndria, que é o mitosox. E nós vimos que também tem um aumento da fluorescência. Então a gente pode dizer que esse estresse oxidativo também tem como origem a mitocôndria. eu não posso excluir outros locais, mas que a mitocôndria está envolvida, sim, ela está. Outra coisa que nós vimos, isso aqui é uma outra análise que a gente pode fazer no Ingenuity Pathway Análise, que é predizer ativação ou inibição de efeitos downstream, ou seja, baseado no seu dataset, que tipo de função pode estar sendo ativada ou inibida? E nós vimos aqui que seria esse MEI, então aqui são algumas propinas do dataset que condizem com o aumento das células musculares, então também faz sentido porque hipertrofia, a gente vai aumentar o tamanho dessas células, e também da contratilidade dessas células. Isso, num primeiro momento, pode parecer estranho, porque se você aumenta a contratilidade, você aumenta a função cardíaca, ele vai bombear com mais eficiência, mas lembrem-se que nós estamos estudando a fase compensada da hipertrofia patológica, e é já descrito que essa primeira fase você tem um ganho de função cardíaca, mas a gente resolveu avaliar isso, então aqui eu estou vendo a contração de cada cardiomiócito, e a gente vê que realmente nesse nosso modelo, eles estão contraindo com mais força, então está corroborando com o nosso dado de proteômica, aqui alguns outros parâmetros que eu não vou entrar em detalhe, mas isso tudo nos diz que realmente o cardiomiócito está contraindo com mais eficiência, então ótimo, se mostra que a gente ainda não está em uma fase deletéria, a princípio, da hipertrofia, e o que a gente identificar aqui pode ser um interessante biomarcador para insuficiência cardíaca, que seria a fase final. Nós validamos alguns desses marcadores que nós identificamos, aqui por QPCR, então aqui nós estamos na verdade vendo, a gente está relacionando a abundância de proteínas com a expressão gênica, então a gente vê que realmente o RNA mensageiro desses candidatos aumenta com a hipertrofia cardíaca, com exceção desse aqui, esse que foi o único que não deu uma diferença significativa. Então só para eu não me ater muito a isso, que eu já estou ficando sem o tempo, a gente conseguiu montar, propor o que está ocorrendo nessa fase compensada da hipertrofia cardíaca. Depois se alguém tiver interesse eu posso ir mais detalhadamente nisso aqui. Um outro interesse nosso é com relação às doenças isquêmicas e lembrando isso é a maior causa de morte no Brasil e no mundo. Então o infarto, por exemplo. Como é que ele ocorre? ele ocorre quando eu tenho uma diminuição do fluxo sanguíneo que vai nutrir o tecido cardíaco em si. Então pode ser, por exemplo, uma trombose, um trombo ou uma placa de aterosclerose. Existem várias causas para fazer isso aqui, que é diminuir o lúmen do vaso e com isso o fluxo de sangue é diminuído. Com isso eu tenho menos oxigênio chegando em determinada região do coração causando a isquemia. E se eu chego, se eu tenho menos oxigênio essas células começam a sofrer necrose. E o tecido cardíaco até então existem algumas hoje trabalhos mostrando com terapia com célula tronco para tentar a regeneração desse tecido mas como é um tecido muito especializado ele tem uma dificuldade maior de regeneração. Então morreu aquela região não está mais exercendo a sua função. Então quando ocorre essa isquemia o paciente ele tem que ser rapidamente internado para fazer o que a gente chama de reperfusão ou seja de alguma forma reverter aquele quadro de fechamento de diminuição do lúmen do vaso da artéria coronária para restabelecer o fluxo sanguíneo. Basicamente isso tem que ser feito rápido o tamanho da lesão depende do tamanho da área onde que foi essa isquemia ocorreu na artéria coronária e como intervenções nós temos por exemplo uma mais simples de se fazer que é através do cateterismo que consegue-se então introduzir uma sonda lá na região e com isso inflar um balãozinho o estente que vai restabelecer o fluxo sanguíneo ou em casos mais complicados fazer a reperfusão cardíaca colocando então outros vasos para ligar diretamente o arco aórtico à aquela região que foi afetada como por exemplo vulgarmente a gente chama isso de ponte de safena então são as duas formas de fazer isso qual que é o problema disso também que apesar da reperfusão sanguínea ser extremamente importante se não for feita o paciente pode morrer ela por si só pode causar danos também no tecido porque você tem um aumento rápido do fluxo que estava debilitado isso causa um estresse oxidativo enorme uma inflamação enorme então às vezes a própria reperfusão pode agravar o quadro apesar de novo de falar dela ser extremamente necessária então aqui dá para a gente ter uma ideia em branco está a área infartada do coração quanto maior a área infartada pior o prognóstico porque essa região aqui vai perder função então a ideia é sempre tentar diminuir com intervenções a área infartada então aqui a gente vê que logo após o infarto sem a reperfusão você tem uma área infartada muito maior após a reperfusão você geralmente consegue diminuir essa área infartada e daqui a pouco eu vou também comentar que existe a possibilidade de usar cardioproteção que são moléculas que protegem o coração principalmente desse que a gente chama de dano de reperfusão então após a reperfusão você conseguir minimizar esses danos da reperfusão aqui eu não vou entrar muito em detalhe até porque acho que vocês não devem estar enxergando direito mas basicamente mostra aqui as vias dos danos de reperfusão algumas delas então basicamente você tem uma liberação maciça de cálcio intracelular isso vai gerar um dano tessidual produção de espécie reativa de oxigênio o pH é alterado e você pode então causar lesões letais de reperfusão inclusive isso também é um grande problema para transplante porque durante o transplante você tem que interromper o fluxo sanguíneo no coração e depois reestabelecer fazer reperfusão isso às vezes pode também ser a causa de insucesso no transplante cardíaco os danos de reperfusão bom então a gente primeiro quis ver quais que são essas moléculas que estão sendo envolvidas no infarto então isso aqui foi um trabalho que a Diana que é pós-doc lá do laboratório junto com a Fúvia que foi uma aluna de doutorado do laboratório fizeram induzir um infarto nos animais por 7 e 60 dias e 7 dias após o infarto e 60 dias após o infarto nós fizemos o nosso trabalho de proteômica para identificar então a gente vê por exemplo aqui com 7 dias de infarto várias proteínas mitocondriais são reguladas negativamente a gente vê que geralmente o que a gente percebeu é que depois de 60 dias menos proteínas estão alteradas e por que isso? porque o nosso organismo ele vai tentando compensar de alguma forma aquele problema então ele tem vias próprias para tentar melhorar o problema o que é importante dizer é que não necessariamente após 60 dias de infarto uma pessoa está melhor porque o que acontece é o seguinte as que sobrevivem a 60 dias de infarto o coração então um pouco melhora a função cardíaca e também as proteínas parecem que estão sendo menos afetadas naquele momento então a gente viu várias proteínas de função mitocondrial reguladas negativamente insulina então isso é interessante que a gente vê uma alteração do metabolismo para carboidratos por outro lado transcrição está aumentando óbvio porque aí a célula começa a tentar sintetizar outras proteínas para tentar reverter esse quadro e por aí vai então isso aqui seria o quadro do infarto vamos então ver o que a gente pode fazer para minimizar os danos do infarto que a gente chama então de cardioproteção existem várias estratégias de cardioproteção descritas na literatura e que já inclusive foram para testes clínicos só que infelizmente todas elas de alguma forma falharam nessas análises clínicas então por algum motivo a gente tem bons resultados no laboratório para moléculas cardioprotetoras ou manobras cardioprotetoras só que quando a gente vai fazer isso num estudo grande de coorte o ganho é insignificante ou nenhum então tiveram já vários artigos publicados perguntando se isso caja protection dead enfim e todos esses são unânimos e nós também somos unânimos de que não ainda não um dos problemas e aí fica uma mensagem para quem estiver escutando é porque quando a gente tem uma molécula interessante a gente geralmente testa elas em modelos animais saudáveis jovens que não tem nenhuma comorbidade e isso não é o que geralmente vai acontecer na clínica uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca ou uma hipertrofia cardíaca geralmente ela está acompanhada por outras doenças diabetes hipertensão e por aí vai então fica aí a mensagem para também testar em animais com esse tipo de comorbidade animais mais idosos e sexo também importante geralmente só testa em machos então fica aí uma mudança de paradigma que a gente tem que fazer antes de falar assim essa molécula é legal mas a gente então acredita que a cardioproteção não está morta e como vou dar dois exemplos e aí eu finalizo essa palestra para vocês um deles é a enzima a ajotensina no A7 que eu já comentei dela para vocês e também um peptídeo escorpião então se vocês lembrarem a ajotensina no A7 ela ativa o MAS para induzir vários efeitos benéficos dentre eles isso aqui é um artigo já bem antigo de 2002 que mostra que após o infarto vários parâmetros cardíacos são piorados e a ajotensina no A7 reverte esses parâmetros cardíacos então nos mostrando um efeito cardioprotetor só que peptídeo nós sabemos que você administrar um peptídeo rapidamente existem várias enzimas proteolíticas no nosso trato gastrointestinal como também no sangue então a meia-vida desses peptídeos é muito baixa uma solução é fazer uma formulação com esse peptídeo que de novo ele é endógeno é nosso nós temos esse peptídeo no nosso organismo colocar ele dentro isso aqui é a ciclodextrina que é uma técnica que o professor Rubem lá do Departamento de Química da UFMG faz muito esse trabalho foi feito que antes era aluno de doutorado dele o Frederico que hoje é professor na Federal de Itajubá então você coloca esse peptídeo aqui dentro da ciclodextrina e ela vai proteger esse peptídeo de hidrólise aumenta muito a meia-vida dele no sangue e você pode administrar ele de forma oral então aqui a gente consegue ver que se você administra a geotensina 1 a 7 sem nenhuma formulação você tem um leve aumento aqui após 6 horas mas que não é significativo justamente por isso porque ela vai ser hidrolisada com a ciclodextrina a gente vê esse efeito por até 6 horas 24 horas já não vê mais mas 6 horas após a administração ela está com uma alta concentração no sangue ok? isso aqui foi então induzido o infarto essa parede aqui é o miocárdio é a parede do ventrículo esquerdo aqui então no grupo chama que é uma simulação da cirurgia sem induzir o infarto aqui induzindo o infarto a gente vê que aqui em branco seria a área infartada então a gente vê uma extensa área infartada e tratando esses peptídeos contra a tensina 1 a 7 diminui bem a área infartada que é o que nós estamos vendo aqui mais uma vez tem o efeito cardioprotetor e como outra coisa que a gente pode ver isso aqui é um ecocardiograma eu não sei se vocês vão conseguir perceber mas aqui eu tenho a parede anterior do ventrículo e aqui a parede posterior e aqui seria então a cavidade do ventrículo tá? então o que a gente vê é que isso aqui é como se fosse o ventrículo em diásole relaxado quando ele contrai a gente vê aqui então ele contraído então isso aqui é em função de tempo então aqui tá diástole sístole diástole sístole o que a gente percebe após o infarto é que aqui a parede posterior para de contrair eu acredito que vocês estejam percebendo tanto 15 minutos quanto 50 agora eu tô na dúvida isso aqui são 15 dias eu acho que é 15 dias e 50 dias após o infarto então a gente percebe que a parede posterior para de contrair e por que na parede posterior porque geralmente no infarto no modelo a gente oclui a artéria coronária anterior ou seja que tá ali na parede anterior então é por isso que essa região ela vai sofrer necrose e deixa de contrair e o que a gente vê é que com o tratamento a gente consegue reestabelecer não chega a reverter totalmente mas a função cardíaca é reestabelecida tá bom então a gente já sabe que a JTC-1A7 tem efeito cardioprotetor mas a gente quer saber como as bases moleculares então para isso a gente quer saber quais eram as proteínas envolvidas nessa melhora de fenótipo melhora da função cardíaca então o animal de novo seu trabalho da fúvia e da da Diana esses animais então a gente induziu um infarto neles tá e trata esses animais por 7 dias ou 60 dias com a ciclodextrina e angiotensina 1A7 tá e obviamente com todos os controles necessários eu vou aqui um pouco mais rápido que eu acho que eu já tô passando do tempo vou chamar a atenção só aqui para algumas proteínas envolvidas nessa sinalização da CXR4 que é uma citocina então a gente vê que várias proteínas envolvidas nessa via da citocina foi regulada o infarto então aqui o que a gente vê olha só que o tratamento aumenta a expressão a abundância dessa proteína a miosina a miosina de cadeia leve 7 já é descrito que aumenta a expressão dela após o infarto e o tratamento com a 1A7 reverte esse aumento tá e também com a miosina de cadeia 9 então a gente vê algumas proteínas relacionadas com essa via sendo alteradas pelo tratamento nós confirmamos isso por PCR quantitativo a gente vê que aqui no caso na verdade é um receptor que é XCR4 então a gente vê que esse receptor diminui a expressão dele após o infarto e que após 7 dias você tem uma como é que se diz ele ainda tá diminuído né o como é que se diz o desculpa aqui tá errado viu gente ele tem um aumento o CXCR4 ele aumenta a expressão no infarto e o tratamento diminui tá o tratamento tá aqui ó porque aqui são tempos diferentes ele vai diminuir então aqui eu não tinha visto aqui a legenda então no infarto 7 dias aumenta a expressão do CXCR4 o tratamento 7 dias diminui a expressão dele e aqui é o chão a mesma coisa com 60 então a gente consegue reverter essa regulação positiva do CXCR4 que é deletério ela induz uma inflamação no coração então com isso a gente conseguiu né propor um mecanismo pra essa via o que que tá acontecendo de novo por proteônica por fim o último exemplo que eu quero dar pra vocês é a cardioproteção através de um peptídeo de escorpião tá a gente tinha identificado esse peptídeo que é chamado de TS14 são 25 resíduos de aminoácidos no final lá em 2008 2009 e ele é um peptídeo que ele parece ser protetor porque ele induz vasodilatação ele induz hipotensão nós tratamos animais hipertensos com esse peptídeo e reverteu a hipertensão desses animais no primeiro momento nós pensamos ele como um fármaco anti-hipertensivo só que a gente foi mudando um pouco com o tempo aí depois a gente teve em 2013 nós resolvemos fazer o venoma do escorpião do veneno do escorpião não vou entrar aqui muito em detalhe mas a gente viu modificações pós-tradicionais e também fizemos aqui uma estratégia bottom up desculpa top down ou seja sem digerir as proteínas e é isso que eu quero chamar a atenção sem fazer digestão nós vimos que identificamos vários fragmentos de toxinas conhecidas isso às vezes é uma modificação pós-tradicional que é negligenciada por nós mas a proteólise é sim uma modificação pós-tradicional então você tem uma proteína nativa que ela pode ser processada gerando vários fragmentos geralmente esses fragmentos são também biologicamente ativos isso aqui a gente chama de criptídeos então nós vimos foi muito interessante porque a gente identificou aquela hipotensina que eu comentei o TS 14 e nós vimos vários vários fragmentos dessa dessa desse peptídeo e aí nós resolvemos então testar um desses fragmentos que é chamado de que a gente a gente começou a chamar ele de KPP por causa da sequência de aminoácidos dele então ele é um peptíde com três resíduos de aminoácidos então antes de mostrar como é que ele foi testado isso isso aqui o coração gente ele é fascinante por isso é o único órgão que ele consegue funcionar sozinho então ele tem o que a gente chama de automatismo então aqui é um coração de um rato e se você manter ele com uma solução nutritiva oxigênio e etc ele fica viável e contraindo então a gente está vendo aqui a sístole do coração perfeitamente então um método relativamente simples de você simular isquemia e reperfusão esse trabalho aqui quem está fazendo é a Edneia o Lucas Bolaes a Érica que foi uma aluna também trabalhou com esse modelo então aqui a gente consegue depois aqui a gente está vendo induzindo a isquemia então não sei se dá para vocês perceberem mas o coração ele começa a contrair diferente isso aqui é chamado de arritmia cardíaca ele começa a sofrer arritmias cardíacas durante a isquemia e após a reperfusão então o protocolo que a gente usa é 30 minutos para o coração estabilizar depois 30 minutos nessa isquemia e depois 30 minutos reperfundindo com ou sem a droga de estudo nesse caso o KPP então a gente viu que o KPP ele é capaz de diminuir as arritmias do coração então tem o efeito cardioprotetor isso aqui é um projeto que está em andamento mas aí nós resolvemos então estudar como isso ocorre então a gente utilizou o protocolo nosso não vou entrar em detalhe isolamos cardiumiócitos extraímos proteínas quantificamos essas proteínas então seriam basicamente a gente quis fazer um estudo temporal então sem estimular os cardiumiócitos e depois 5 minutos após estimular os cardiumiócitos e 30 minutos após estimular como foi um tratamento curto a gente estava interessado em ver também as vias de sinalização então a gente estudou também proteínas fosforiladas para ver sinalização então aqui a gente usou uma etapa de enriquecimento com fospeptídeo bom não vou entrar em detalhes nessas figuras até porque eu acho que vocês não devem ter conseguido enxergar mas a gente conseguiu mapear várias proteínas alteradas relacionadas a apoptose aqui seria a parte do proteoma então a cadeia transportadora de elétrons então parece que esse peptíde ele altera essas funções parece inibir a apoptose estimular a cadeia transportadora de elétrons e com o fosproteoma a gente vê também várias proteínas sítios dessas proteínas sendo reguladas então muito relacionado com contração muscular também apoptose e adesão celular nós validamos algumas dessas proteínas que nós identificamos então a gente viu que realmente a AKT ela é fosforilada pelo KPP a ERK1-2 também é fosforilada e essa ativação dessas sinases já é descrito como um efeito cardioprotetor então a gente acha que pode estar sendo envolvida aqui vai produzir óxido nítrico nesse caso aqui tem um efeito cardioprotetor a fosforolamban também é fosforilada a gente viu que ela é desfosforilada realmente e isso é condizente com diminuição da força de contração da contratilidade que se altera a dinâmica do cálcio intracelular e nós confirmamos isso que realmente a força de contração com o KPP diminui tá então com isso a gente propõe né que essa toxina TS-14 ela vai sofrer protreolise dentre eles o KPP e esse KPP ele age nesse receptor de branticinina 2 vai ativar então a via da AKT vai inibir a fosforolamban com isso então alterando toda a dinâmica de cálcio e diminuindo a contração muscular ok então eu já tô acabando eu só quero finalizar falando assim e qual que é a próxima etapa isso é um trabalho que ele ele é liderado pelo professor Robson Santos que é lá do laboratório de hipertensão que é muito desse trabalho que hoje nós conhecemos do sistema rino-ajotensina foi ele e todo o grupo que tava envolvido principalmente a jtcina 1A7 e a lamandina que foi o grupo dele que identificou qual que é a questão aqui então porque que ele tem ele teve essa ideia e do meu grupo nós vamos ficar responsável pela parte de quantificação dos peptídeos do sistema rino-ajotensina por espectrometria de massa e qual que é a questão aqui lembrando né o sistema rino-ajotensina e eu coloquei aqui a ECA2 como principal lembrando que a ECA2 é a principal enzima que vai fazer com que peptídeos do eixo clássico sejam convertidos em peptídeos do eixo protetor tá e essa ECA2 nós sabemos que ela é alvo do do coronavírus do novo coronavírus pra entrar nas células então isso é uma enzima que ela é integral de membrana e aí o vírus usa ela pra entrar nas células do hospedeiro e ele inativa essa enzima se inativa essa enzima o que que vai ocorrer então depois eu volto naquele grau vai diminuir a quantidade de angiotensina 1 a 7 e aumentar a quantidade de angiotensina 2 e a gente sabe que isso aqui em abundância pode induzir inflamação e isso aqui que é um peptídeo anti-inflamatório vai ter menor concentração no sangue então a gente acredita que muito dessas consequências do covid que é inflamação a parte também de microagregação de sanguínea altera o fluxo a questão do metabolismo energético fibrose do pulmão tudo isso são efeitos que nós já conhecemos da angiotensina 2 e que a angiotensina a 7 reverte então a nossa hipótese é essa é que você diminuindo esse peptídeo que é o que nós vamos comprovar por espectrometria de massa tem certeza está causando todos esses efeitos inclusive levando à morte então a ideia é tratar e isso já começou aqui em Belo Horizonte em alguns hospitais alguns pacientes estão sendo tratados com a angiotensina 1 a 7 tá bom então eu espero que no futuro a gente tenha dados para mostrar sobre esse projeto aqui é só para vocês verem que loucura se você faz uma busca no banco de dados no PubMed usando ACE2 a ECA2 a gente tem tinha uma média de 200 publicações por ano dela e só esse ano isso aqui no começo de julho que eu fiz essa pesquisa já quase mil artigos publicados então você vê como é que infelizmente por uma causa é uma enzima extremamente importante para a função do nosso organismo ela é uma enzima protetora até onde a gente sabe só que está levando agora essa fama ruim por causa do coronavírus mas não é porque ela é a ruim mas é porque o coronavírus diminui a atividade dessa enzima no nosso organismo tá bom então com isso eu gostaria de agradecer a vocês que estavam assistindo até agora eu acho que eu passei um pouco eu peço desculpa o bastante e todas as pessoas colaboradoras aqui o grupo do núcleo de proteômica e também todo mundo aqui várias pessoas estão faltando do laboratório de hipertensão mas que é um ambiente super legal e tem uma eu acho bom porque eu venho com essa parte mais molecular e o laboratório de hipertensão tem toda essa parte que possibilita essa análise funcional então acho que é um casamento bem legal que acontece e é isso eu estou aberto para perguntas se tiverem obrigado viu gente eu não sei se ô Carol você está aí você podia ir olhando aí as perguntas alguma coisa se tiver alguma não sei se vai ter Carol está aí Ana Carolina eu estou aqui então você quer auxiliar por favor posso gente alguma pergunta eu acho que não tem vocês entenderam alguma coisa eu não entenderam nada oi professor bom dia eu tenho uma pergunta calma aí deixa eu ver quem que é quem que é sou eu Mário ah tá não estou enxergando agora eu coloquei fala Mário tudo bom professor parabéns pela apresentação parabéns pela iniciativa gostei bastante consegui entender praticamente tudo acho bom a minha pergunta vai para o resultado que o senhor mostrou da melhora nos parâmetros contráteis quando o senhor fez o infarto e tratou com a jotensina 1A7 sim considerando que o cardiomiostro é uma célula que não se replica e considerando que no evento do infarto acontece um processo intenso de necrose eu queria saber se o senhor investigou quais foram os parâmetros e se isso apareceu no proteoma que foram modificados para promover essa melhora na contratilidade entendeu eu fiquei com essa dúvida sim entendi na verdade eu acho que o maior o efeito benéfico ali é porque na verdade o a jotensina 1A7 está diminuindo a extensão da necrose entendeu então são menos células morrendo tá porque ele iniciou iniciou logo após na verdade eu acho que no dia do infarto a gente já começa a tratar com com A7 mas a gente vê um ganho de melhora a longo prazo também então eu não sei se a gente não pode descartar uma regeneração eu realmente não sei porque a gente tem ali vai melhorar a angiogênese então a circulação melhora a gente sabe que vai ter uma melhora também na melhor eficiência da sinalização do cálcio que é muito importante para a contração tá mas é a ver se também a gente não tem uma pequena regeneração porque alguns estudos mostram coisas muito estranhas nesse sentido que poderia ser até uma regeneração entendi obrigado você pode ativar genes embrionários então não sei se a gente tá ali reprogramando essas células cardíacas obrigado uma última uma última questãozinha o senhor mediu de alguma forma se as células que restaram elas tiveram alguma algum aumento na eficiência contrática porque eu tô pensando o seguinte pode ser que tenham morrido células é a longo prazo no que o senhor falou e que essas células que restaram elas aumentaram a capacidade de contrato sim via ecocardiograma a gente vê que a função cardíaca é melhorada então pode ser isso também a questão das células ficarem mais eficientes as que sobraram então acho que é uma série de coisas melhora da função cardíaca das células que permaneceram vivas diminuição da extensão da área infartada então você tem menos células morrendo e aí já é uma especulação se a gente não tem também uma divisão celular que isso é uma coisa que não não é descrito Thiago fala Richard tudo bom muito boa apresentação parabéns trabalho bonito que você tá fazendo é bom deixa nesse slide aí mesmo exatamente esse aqui eu tô você sabe que assim como você eu compartilho dessa fixação pelos criptídeos né aqui nos venenos de serpentes a minha pergunta é sobre esse TS TS14 é isso eu acho interessante quer dizer você tem um tripeptídeo que tá com atividade mas o peptídeo em si é bem maior né sim você tentou já uma hidrólise vamos chamar assim ao acaso ou uma síntese de várias regiões do peptídeo maior fazer vários tripeptídeos e procurar por outras atividades ou seja será que não é uma molécula maior que em determinado momento ela vai ser hidrolisada pra um caminho pra responder uma coisa entendeu mais de o que eu posso dizer é o seguinte com relação a hidrólise o peptídeo se eu eu nunca cheguei a fazer no plasma mas a gente já fez com carboxypeptidase e aminopeptidase geralmente sobra é esse KPP mesmo porque você tem as duas prolinas que dificultam hidrólise né e essa lisina com carga positiva com relação a outros nós ainda não fizemos mas eu tenho eu tenho certeza assim como você eu também sou fascinado nas questões de criptídeos porque pra mim não faz sentido nenhum um gasto energético absurdo que o organismo tem pra produzir proteínas enormes que depois elas vão ser hidrolisadas olha o exemplo por exemplo do angiotensinogênio é uma proteína plasmática de mais 300 resíduos de aminoácidos e o que nós sabemos é que ela leva só a fama de coadjuvante de ser uma carreadora de angiotensinas lá no N terminal dela tem esses 10 aminoácidos que vão gerar essas angiotensinas e todos os 300 cacetadas que sobram pra mim não faz sentido nenhum a célula gastar uma energia absurda pra descartar aí a maior parte né então assim eu acho que é isso mesmo eu lembro que tem até o trabalho né do como é que chama o seu colaborador lá dos Estados Unidos o King né Jay Fox tá falando Jay Fox que ele mostra muito isso né que no o acidente com serpente ela tá fazendo aquelas enzimas você usa um soro né pra neutralizar a toxina só que essas toxinas geralmente elas têm proteólios que vão gerar vários peptídeos que esse soro não vai neutralizar e esses peptídeos podem aumentar ainda mais a toxicidade do veneno né sim as dumps né o papel mas é dentro do que você tá falando é só complementando eu acho que esses nomes engraçados como criptídeos moonlights in proteins e proteínas proteínas intrinsecamente desordenadas são apenas nomes para essa ignorância sobre sobre como essas proteínas funcionam entendeu a gente em algum momento a gente vai descobrir outras pode descobrir outras funções só não foi aceito né só não foi ensaiado para aquela outra função mas legal muito bonito trabalho e várias pessoas às vezes falam assim nossa mas calma um peptíde de três resíduos de aminoácidos tem função biológica principalmente o pessoal dos meus colegas da fisiologia eles vêm conversar só que eles esquecem que existem dois neurotransmissores que tem um efeito totalmente diferente o glutamato é um neurotransmissor excitatório e o GABA nada mais é do que o glutamato descarboxilado então é um aminoácido que eu estou perdendo CO2 estou perdendo dióxido de carbono e ele vai ter agora um efeito totalmente diferente um efeito inibitório então é isso é o é o mundo para a gente estudar é o mundo para a gente estudar exatamente professor oi beleza Bruno é o Bruno aqui beleza beleza então eu tenho uma pergunta falando ainda sobre a a isquemia vocês tem algum dado proteômico que demonstra por exemplo um padrão de expressão proteica que indica uma melhor melhor desfecho ou seja um melhor prognóstico sim a princípio é a gente teria isso baseado no tratamento então é eu não sei se eu coloquei aqui né mas por exemplo essas proteínas que aumentaram por exemplo se bem que esse modelo não é com isquemia né teria que é naquele outro né desse aqui ó todas as proteínas que aumentaram aqui eu coloquei só algumas mas todas as centenas de proteínas que aumentaram a abundância após o infarto e o tratamento você poderia falar que são assinaturas de um bom prognóstico o grande problema é que nesse estudo a gente tratou com um assete então seria um bom prognóstico após tratamento com assete talvez seria legal fazer um estudo então a gente induz o infarto e na verdade tá até aqui nesse aqui ó nessa primeira parte isso eu nunca tinha pensado mas é uma boa é uma boa pergunta uma boa coisa a fazer essas proteínas que esses animais que após 60 dias ainda estão vivos e se apresentam uma melhora a gente pode estudar essas proteínas e talvez falar que essas proteínas são uma boa assinatura de um bom prognóstico após nesse caso agora de longo prazo após o infarto porque os animais eles não eles não progrediam por uma insuficiência cardíaca e tal então assim daria pra fazer eu acredito que sim então só perguntando aqui você acha que essas proteínas então seriam uma assinatura de boa resposta ao tratamento com a gente tem sinoacete exatamente porque o que a gente fala a gente fala que existe um remodelamento do proteoma cardíaco por causa do infarto alterou o padrão de expressão você está remodelando ali o proteoma então a gente pode ir atrás dessas proteínas e verem alguma alguma delas ou a combinação delas pode ser o que é induziu uma melhora daquele coração agora de novo talvez o ideal era fazer um estudo desse e separar porque aqui nós estamos fazendo um bet de todos os animais com 60 dias talvez induzir um infarto esperar um tempo e selecionar daquele grupo todos os animais que tem uma melhora via ecocardiografia tá que eles tiveram uma piora da função cardíaca mas que depois melhorou tá e esses animais a gente separar eles como um grupo de guerreiro e fazer um proteoma desse grupo versus comparando com um dos que tiveram um fenótipo ruim e aí com isso a gente poderia assinalar proteínas que poderiam ser as responsáveis por esse melhor fenótipo deu pra entender? Entendi professor muito obrigado pela explicação e parabéns pela apresentação De nada obrigado Tem três perguntas aí no chat tá consegue ter? Eu tava esperando o pessoal se manifestou pra falar esperar pra deixar Depois eu também tenho uma pergunta viu? Quem? Ju Cassoli Tá bom Então lê pra gente Carol pode? Pode A primeira pergunta aqui do chat foi do Amos Amos não sei pronunciar o nome dele Ele tem duas perguntas Primeiro ele tá perguntando sobre similaridades entre a proteômica e química de proteínas Você quer responder ou pode perguntar outro Então Amos você perguntou quais são as similaridades entre proteômica e proteína e química Eu vou dizer que proteômica é um branco de proteína e química então você tem proteína e química onde estamos estudando o físico e química e química e proteína e proteína e proteína é um link de que é similares em proteína proteína é a high throughput análise de proteína de proteína de a given cell ou tissue em a given time So do you know o I mean yeah I understand you ok So usually classical protein chemistry you want to study the characteristics of individual proteins why for proteína proteomics we we see all of them and we identify them so we have like the amino acid sequence and by having that we have also like the PI values and yeah hydrophobicities and so on but in proteomics we want to study identify these proteins and most importantly evaluate how is the abundance of a given protein in different contexts so for example disease versus normal and things like that okay yeah thank you very much and you also ask it to explain a bold picture in addition to what I know already now my other question is how do you know if protein precipitation occurs aggregation yeah this is definitely a big problem when we do protein precipitation we of course do aggregation so it's really tricky to use protein precipitation to get rid of all the chemicals that might interfere in your downstream analysis because as you said proteins may aggregate they also dematurate and if you remove all the organic phase and let your sample dry too much it's nearly impossible to reconstitute your sample again I have already lost a lot of samples doing that because the protein aggregates and you can use a high concentration of urea or detergent and sometimes the pellet doesn't come against a solution so it's really tricky one needs to be very careful when doing the analysis yes definitely that's why I avoid to do precipitation we are using a solution digestion but of course there is limitation so the way that we use in the protein we use urea to denaturate the proteins and then digest it what is the problem urea you cannot heat it up to 37 degrees because then you can start producing artifacts in the protein carbamylations so one need to keep down the temperature but then it drew back because the optimal temperature for trypsin is 37 degrees so you do digestion under in sub optimal condition but that's something that we accept and we are doing so that's why I say that there is no universal way to do sample preparation for proteomics all have advantages and disadvantages yeah if I can just have a comment on this also because now they are doing also a reduction and alkylation before to do the precipitation because when you do the reduction and alkylation you don't have more the proteins in their native conformation so they saw that even though you could still have a little bit problem on the resolubility of these proteins once you started to trypsinize these proteins you get smaller fragments and these get more soluble so with the digestion you can also improve the solubility of your sample and get better recover in this precipitation method yeah thank you very much you're welcome and you are more than welcome to join us next weekend okay no problem sorry yeah no problem I will take cognizant of the email so I will be able to join okay great I don't know I don't know if we can also make subtitles for the video because we are going to upload it in YouTube so YouTube oh no problem I will follow YouTube okay if someone knows how to do that how to put like a subtitle that would be great and then you can contact me okay okay thank you thank you thank you tem more questions tem uma pergunta da Raquel e ela está falando que a disfunção mitocondrial gerada pelas especies reativas de oxigênio podem induzir processos inflamatórios e gerar ação de citocinas que podem influenciar as funções imunes e ela pergunta se você acha que essas alterações elas podem ter correlações com efeito Warburg e que originam células tumorais sim sim acredito sim Raquel inclusive o Lucas não está aí acho que ele está em aula a gente submeteu um trabalho recentemente com célula tumoral tratando conjuntos no A7 e a gente aceita esse efeito Warburg sim eu acho que você está certinho acho que tem a pergunta da Ju que ela ia fazer também posso fazer tem mais pode aparece aí afinal de contas sua palestra está chegando também bom parabéns ti parabéns ao grupo pelos trabalhos é muito legal ver o trabalho de vocês gerando gerando bons frutos eu tenho uma pergunta simples é uma pergunta técnica na primeira parte que você mostrou do trabalho de regulação você usou label free não foi? foi para fazer quantitativo e no segundo você usou TMT sim vocês usaram TMT por quê? vocês usaram no SINAPT também? não todos os outros experimentos foram em orbitram só aquele primeiro que foi no SINAPT sempre que possível Ju eu iria para o TMT tranquilo por quê? você consegue multiplex isso agora você consegue analisar 10 ao mesmo tempo então você melhora a reprodutibilidade então né isso ajuda demais tem desvantagens é caríssimo então é só quando dá é então isso que eu ia perguntar se tinha no laboratório você pegou caríssimo só quando dá é não eu sei e ele tem o efeito de compressão da razão né então assim por que você tem aquele problema de quando você seleciona o íon parental vem também íons interferência fragmentar que vai alterar o seu padrão de quantificação então tem essa compressão que não é tão legal mas por outro lado o que que é bom dele também como você junta tudo e eles ficam isobáricos você aumenta muito o sinal então as melhores o nosso melhor resultado de identificação número de proteínas identificadas foi com ele nós não somos pica das galáxias para identificação não mas teve um que a gente conseguiu quase 6 mil proteínas usando o TMT mas não é o normal a gente tem conseguido menos mas é por isso e o dimetil tem sido a escolha para desespero dos meus alunos porque sempre pedem para eu comprar o TMT porque é barato é o que dá é o que dá é o que dá então você não tem tanto multiplex porque são só três condições tem muito miss em velho mas é o que dá a maioria dos nossos trabalhos que tem saído atualmente são com dimetil beleza bacana valeu querido tem mais algum tem aqui da Raquel já falou tem mais não 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 no chat não Gilberto você quer comentar sobre a nossa nova empreitada com relação a esses seminários e a BRProt e já chamar todo mundo para fazer para cadastrar lá na BRProt não paga viu gente não sei se ainda não paga mas até então não tem anuidade não você está no mudo nós não estamos escutando não então Gilberto vou tirar ele do mudo Thiago talvez tira também o share é isso tá Gilberto não estamos escutando está no mudo não é isso mesmo vamos fazer de graça porque já basta a gente pagar a Rilpo né online é deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o seu Gilberto espera aí talvez eu consiga te desmutar tá agora pronto agora deu é tá legal não preferia que o Fabinho falasse vocês estão coordenando isso você é Fábio o Fabinho Fabinho está no ar você está também isso estou estou aqui então fala aí Fabinho combina aí vocês estão coordenando tudo isso eu estou fazendo mais a parte da BR pronto e lógico no circuito com todo mundo junto mas vocês estão coordenando eu preferia que vocês minha sugestão é essa pelo menos não pode ser mas eu é bom também um pouco a palavra aí do presidente da BR Prost né bom mas a ideia eu acho que o Thiago acho que o slide que você antes de tudo parabéns Thiago pela apresentação muito boa eu acompanhei alguns dos seus trabalhos lá na Dinamarca eu vi o quanto cresceu isso né desde a identificação dos peptídeos até agora então eu acho que está muito está ficando muito bonito o grupo está muito bonito né bom mas é sobre esse encontro foi realmente uma coincidência muito feliz né acho que o Thiago mostrou lá no slide lá e ele estava fazendo esse My Friend is Massa para um grupo de pessoas e convidando a gente a participar e a gente fazendo lá juntando grupos também do Brasil para participar e convidando pessoas de fora então acho que foi uma coincidência muito feliz e muito interessante então surgiu essa ideia né de juntar ou seja na verdade é fazer um um grupo talvez do mesmo formato que a gente está sendo né é só que colocando uma roupagem talvez da BRI Prots uma alguma uma um pouco mais oficial das universidades que participam que vão participar na verdade então foi um pouco isso que a gente a ideia que surgiu né trazer a BRI Prots também para esses eventos de proteômica né para divulgar dentro da sociedade brasileira de proteômica isso também é muito importante então foi um pouco disso que a gente pensou né de juntar esses grupos a gente tem também do outro lado uma quantidade de pessoas e alguns convidados tem uma determinada agenda o Thiago também tem uma determinada agenda aqui no My Friend is Massa então a gente talvez no primeiro momento a nossa agenda vai se encerrar antes né e a gente já para de convidar pessoas e já os convidados já entra já diretamente aqui no circuito do My Friend is Massa alguma coisa assim então foi um pouco isso que a gente se o Magno ainda estava também presente ele pode também dar uma palavra Gilberto também mas é é ideia e quem tiver também ideias aí a gente acho que a ideia é juntar a proteômica brasileira aí e divulgar internacionalmente e etc isso eu acho que todos os estudantes ganham todos os pesquisadores ganham quer dar uma palavra Magno ia ser legal você falar opa pessoal parabéns Tiago foi ótimo cara apresento um trabalho muito bonito altíssimo nível as técnicas de ponta e todo o que pode gerar aí como ferramentas biotecnológicas e por aí vai né mas é voltando a vaca fria aí dos seminários eu acho que é isso foi uma coincidência muito feliz como o Fabinho falou e a ideia é juntar as forças né e tentar ampliar o nosso repertório aí de convidados não só de convidados também mas de ampliar quem pode assistir as pessoas que vão assistir né os seminários eu acho que a gente pode abraçar o número maior de pessoas aí com a participação da BRProt né e talvez a parte do do subsídio também né a gente talvez gerar esses certificados para quem participa para quem está dando a palestra então tentar tentar eu não digo que já está profissional né mas tentar profissionalizar ainda mais né mas é isso perfeitamente e vamos juntar as forças aí e aí a ideia é essa né trazer todo mundo que faz proteômica no Brasil já estou feliz que tem né o pessoal lá do Federal do Pará tem vindo às vezes o pessoal da UNB ou já estou vendo que a Sueli Figueiredo que é lá da Federal do Espírito Santo está aí também então isso aí é legal cara colocar todo mundo em contato né porque a gente a gente ainda é uma comunidade pequena no Brasil mas que só temos a gente tem céu e o limite né temos que sendo um grupo forte a gente consegue mais recursos para cada um e enfim né acho que tem que temos que trabalhar junto mesmo a gente fica escondidinho aqui né aqui em Minas só comendo nosso queijinho comendo quieto né morderia nas beiradas né Gilberto é mineirinho porreta meu queijo acabou cara vou ter que ir no supermercado é não é isso aí Fábio e Magno vocês sintetizaram tudo pena que o Giuseppe não está aí também para falar né mas tudo bem a BRPRO te dá o guarda-chuva aí o fundamental são acho que duas ou três coisas aí primeiro é a gente trazer a comunidade proteômica para o convívio como você falou segundo seria disseminar mais a proteômica no país com todas as implicações que isso tem inclusive seria proteômica mais no contexto científico nacional a genômica tem vida social quer dizer a genômica está na boca do povo em sociologia a gente diz que tem vida social porque todo mundo fala é engenharia genética é gen genômica genética isso está na boca do povo todo mundo fala disso agora proteína e proteômica não tem vida social ninguém fala o povo não conhece desconhece a importância etc então isso seria bom também para trazer mais a proteômica no contexto científico nacional é difícil você ver edital de proteômica você tem edital de genômica a dar no pé esse é outro problema que a gente tem que brigar para trazer mais a proteômica próximo ao governo e finalmente a terceira coisa que eu queria dizer é que a gente junta muito os contatos internacionais que cada um tem você tem uma porção de contatos internacionais que muitos são iguais aos nossos muitos são diferentes como a gente tem então os seus contatos internacionais os meus os do Fábio os do Magno e os do Giuseppe vão trazer uma contribuição internacional enorme para os palestrantes vai dar uma diversidade imensa a gente pode até se for o caso não fazer tão diverso assim tentar fazer alguma coisa mais didática focar dois ou três seminários no tema ou não focar não sei mas conforme o desenvolvimento a gente vai ajustando outra coisa importante é que nós estamos abertos a sugestões todos que estão ouvindo podem sugerir palestrantes não tem problema nenhum o Thiago o Magno o Fábio o Giuseppe estão coordenando isso e eu participo do grupo também conversando dando ideias mas a operacionalização a decisão mesmo é de vocês e parabéns Thiago pela apresentação parabéns pelo grupo de seminário que você criou também é disso que a gente precisa quero que esse seu exemplo se espalhe por todos todos tem que trabalhar em prol de alguma coisa e essa alguma coisa é tornar a ciência mais reconhecida e conhecida principalmente no momento que a gente vive tem uma frase muito bonita numa peça da Lileu Galilei que é do Berthold Brecht a peça e que o Galileu diz o seguinte a única finalidade da ciência é aliviar a gente da canseira da existência humana é isso que a ciência faz quer dizer aliviar a gente poderia aliviar aí no Covid né mas como a gente não conhece não dá para aliviar mas vai aliviar o tempo está chegando é o que você diz aí lá na ETA já tem mil trabalhos esse ano todos relacionados praticamente a Covid mesmo tirando os 200 basal então tem os 800 aí que devem ser de coronavírus é isso que a gente tem que fazer e isso é muito gratificante muito gratificante é uma beleza isso parabéns de novo a você eu segui aqui muito bem o seu seminário e é um tema também muito importante né sem dúvida nenhuma para a sociedade obrigado Alberto obrigado mesmo uma das coisas que a gente tem que ainda definir né é a questão do dia e horário desses seminários daqui para frente e aí quem está acompanhando sempre pode mandar sugestão para a gente né como as aulas vão voltar a gente estava pensando em talvez ser um horário entre uma e duas da tarde então os seminários teriam que ser mais curtos mas estamos aceitando sugestão por favor mandem só lembrando que o próximo ainda é às 16 horas e provavelmente o do Richard também que seria o seguinte também às 16 mas ia ser muito bom se vocês pudessem mandar sugestão para a gente tá bom dada a diversidade eu concordo contigo dada a diversidade o número de alunos os interesses diversos né diversidade de interesses um horário comum é sempre o horário do almoço ou o horário de sábado ou domingo mas eu acho que é mais complicado teria que ser ou mais tarde né lá para as 5 horas o problema é que o internacional a gente depende né da onde vem né isso vai ter que variar dependendo do internacional sueco lá vai ter que começar uma hora mais cedo nós pensamos umas 5 da tarde por exemplo ia ser ótimo mas 5 da tarde na Europa já são 10 da noite isso então esse a gente limitaria a participação de pesquisa de palestrantes da Europa nos Estados Unidos não seria problema mas na Europa eu acho que fica complicado eu acho que vai ter que variar esse horário dependendo da origem do pode ser é se pegar alguém da Austrália vai ser terrível é quase impossível né na Austrália meio dia é meia noite lá meio dia aqui na Austrália é difícil tem que estar na noite aqui provavelmente 9 da noite qualquer coisa assim mas eu acho que o problema é o seguinte é a profissão tem que encarar isso profissionalmente tem que fazer tem que fazer 9 horas da noite não tem é inescapável né eu acho que a gente tá aí pra isso né tá bom tem que casar com a ciência né tem que ser bígamo né tem o companheiro e a ciência tem alguém que quer se pronunciar comentar alguma coisa sobre os seminários Simão tá bom fiquei feliz que alguns alunos fizeram perguntas hoje continuem assim viu gente isso aqui é feito pra vocês então tá bom então brigadão a todo mundo e nos vemos quarta-feira que vem às 16 horas ô Genô tava escondidinho aí braço pra você é a caixa não ó Genô não semana que vem é o Giuseppe ah Giuseppino primeiro é o Giuseppe depois é o Richard aí depois é a caixa tem que olhar a caixa qual é a alta ou a baixa a baixa a caixa baixa é Simone né isso Simone né isso ok beleza valeu tá bom gente obrigado valeu Tiago um abraço a todos tchau tchau só responder aqui como podem ser acompanhado mas pode sair só vou responder aqui pro pessoal tá legal falou tchau tchau valeu Tiago mas para de gravar talvez tá bom gente tchau